O problema de acompanhar um projeto que gera muita expectativa, mas não entrega tudo o que poderia, é ter que se contentar com menos do que ele poderia oferecer. Provavelmente por esse motivo que até hoje eu não consigo usar o Elemental OS como sistema padrão, e ainda assim eu adoro o projeto. Por mais que eles façam muitas coisas certas em sentido técnico, não é preciso de muito tempo de uso para perceber coisas que podem te deixar frustrado, digamos assim. Recentemente tivemos o lançamento da versão 6.1 do Elemental OS de codinome Yoner, que corrige vários problemas da versão 6 e apresenta resultados significativos nos nossos testes de benchmark. E se você é desenvolvedor e gostaria de começar 2022 com o pé direito, você vai gostar de saber sobre o nosso patrocinador X-Team. O X-Team é uma comunidade mundial de desenvolvedores onde você pode ser escalado para trabalhar em grandes projetos de grandes empresas como a Riot Games ou a Coinbase, por exemplo. Se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar um link aqui na descrição ou você pode acessar x-team.com.br de Uninux. Eles têm programas muito interessantes para desenvolvedores remotos, você pode trabalhar de onde você estiver e tem vários programas de incentivos para deixar você mais energizado. O pessoal da X-Team já é parceiro nosso aqui há um bom tempo porque tem várias pessoas que já chegaram até mim dizendo que conseguiram vários empregos bacanas trabalhando junto com essa galera e agora eles estão também trazendo conteúdo para o canal no YouTube deles em português. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, vale a pena acessar também. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para você conferir. Jolnir, o nome da versão 6.1 do Elementor OS, também é o nome de uma ilha vulcânica da Islândia, muito bela, e também é um nome alternativo para o deus nórdico Odin, que é o nome da versão anterior, 6, do Elementor OS. Essa brincadeira com os nomes já denota que nós não temos muitas mudanças, né? Não existem mudanças profundas. É a mesma coisa vista de um ângulo diferente. E é curioso ver o Elementor OS lançar uma versão nova com tanta velocidade assim, porque quem acompanha o projeto sabe que eles costumam levar bastante tempo para isso. Nós compilamos para você todas as mudanças importantes do Elementor OS 6.1 no blog de Olinux. Se você estiver interessado em ver cada um dos detalhes, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição. E aqui no canal nós temos também um vídeo de análise da versão 6, que vai te dar uma noção bem clara do que você pode esperar da versão 6.1 também, porque elas não são tão diferentes. Aí você diz assim, beleza, se não mudou nada praticamente, por que você está fazendo um vídeo sobre isso? Primeiramente, temos várias correções de bugs importantes, e também a mudança de alguns comportamentos que eu critiquei no meu vídeo de análise da versão 6, que vale a pena mencionar. E outro ponto importante é que, em agosto, quando a gente publicou o vídeo da versão anterior, agosto de 2021, a gente ainda não estava fazendo esses testes de benchmark para entender como o sistema performava de verdade em hardware real. Isso tudo pode ser feito agora, junto com mais algumas críticas novas, para ser sincero. Um dos principais problemas do Elementor OS 6, Olin, era a ausência de softwares na loja de aplicativo. Você se lembra das críticas? Isso aconteceu por conta da mudança para a Flatpak que o Elementor OS fez, fazendo questão que os seus desenvolvedores publicassem os programas nesse formato, e ignorando completamente o uso de repositórios de Flatpaks comunitários, como o FlatHub. Isso fez com que você quase pudesse contar nos dedos dos softwares disponíveis ali, especialmente porque os apps.deb do repositório do Ubuntu, distro na qual o Elementor OS se baseia, também não apareciam na loja. A versão 6.1 e Olin chega com mudanças nesse sentido. Não só agora nós temos muito mais apps feitos por Elementor OS, cerca de 90 foram publicados para essa nova versão em poucos meses, como ao configurar o sistema pela primeira vez, e ao pesquisar algum app e não encontrar ali na loja, o App Center exibe uma mensagem dizendo que você pode fazer sideloading de apps pelo FlatHub, te direcionando diretamente para o app que você pesquisou. A ideia é boa, até generosa, porém ela tem um problema de design complicado, não no sentido visual da coisa, né? Geralmente as pessoas pensam em design como simplesmente aspecto visual. Mas é um problema de design do ponto de vista de usabilidade, digamos assim. Por exemplo, se você quer instalar Steam no Elementor OS e vai pesquisar pela Steam na loja, o sistema vai te trazer como resultado um app que de alguma forma se relaciona com a palavra Steam, mas que não realmente tem a ver com a loja de games da Valve, por algum motivo. Porém, apresentar esse resultado, mesmo que ele seja irrelevante para as intenções que o usuário tinha, acaba omitindo o link que diz para a pessoa que ela pode instalar softwares do FlatHub porque a loja encontrou um resultado. Percebe o problema? Para que essa sugestão que levaria o usuário para outro site aconteça, é preciso que a loja não exiba nenhum resultado. Como, por exemplo, quando você digita, sei lá, a palavra pudim. O interessante é que o Elementor OS consegue lidar com os aplicativos Flatpak Href que permitem uma instalação sem complicações. E uma vez que você instale um Flatpak Href de algum software do FlatHub, a loja vai passar a reconhecer o repositório FlatHub como um remote e vai poder listar os aplicativos dentro dela. Eu entendo a ideologia por trás dessa ideia. Eu realmente entendo. Porém, é visto que para ter um sistema usável com um navegador que não seja o Gnome Web, o usuário vai precisar do FlatHub nesse momento para instalar um Firefox da vida. Não seria interessante que durante a instalação do Elementor OS ou durante a tela de boas-vindas da primeira vez que você debute, o sistema perguntasse para o usuário se ele quer ou não adicionar um repositório extra de softwares não curados pelos desenvolvedores do próprio sistema? Logicamente, pensando, se aquela mensagem aparece ali na loja é porque os desenvolvedores querem dar essa alternativa aos usuários. Se eles querem dar essa alternativa, por que não fazer de uma forma mais compreensível, já que se instalar qualquer Flatpak Href, todo FlatHub vai aparecer na loja de uma vez. Mas se você pensar ao contrário, que a ideia é dificultar o side-loading para evitar que as pessoas fazem isso, por que os desenvolvedores não gostam dessa ideia, por que adicionar esse recurso em primeiro lugar? Uma possível solução seria ter uma abordagem parecida do Fedora, onde a própria distro tem um repositório de Flatpacks com aplicativos curados pelos desenvolvedores, vindos diretamente do FlatHub. Assim, o usuário não fica exposto ao FlatHub por completo, mas quando pesquisar por aplicativos famosos, que a maior parte das pessoas utiliza, vai acabar encontrando. O simples fato de você ter que entender o que é um Flatpak para fazer um bom uso do Elementor OS, já deixa muitos usuários ali pelo caminho. Há alguns instantes eu falei sobre o Gnome Web, o browser padrão do Elementor OS, e é notável o quanto visualmente ele se encaixa no sistema. Mas essa é a única grande virtude dele, na minha opinião, dentro desse ecossistema do Elementor OS. O meu amigo Nick, do canal The Linux Experiment, fez um experimento que eu não teria tempo hábil para fazer. Ele migrou o uso do browser dele para o Gnome Web por um mês inteiro. E como você pode ver no vídeo que ele fez por lá, fazendo o relato disso, não foi muito bem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir o vídeo dele, se você entende inglês, vale a pena dar uma olhada. É um browser limitado em vários sentidos. Em comparação, esse é o desempenho do Gnome Web em relação ao Firefox 95 no Elementor OS 6.1, sendo que o Gnome Web não conseguiu nem executar o teste de WebGL 2.0. Se observarmos apenas o Firefox no Elementor OS, que eu instalei com o Firefox em outras distros, entre versões 94 e 95, podemos perceber que, ainda que ele tenha um bom resultado, bem melhor que o Gnome Web, não é um valor impressionante também. E já que estamos falando do Firefox, esse é um bug particularmente irritante que acontece dentro do Elementor OS. O sistema tem, por padrão, os botões de gerenciamento das janelas colocados um de cada lado, o maximizar e o fechar. E não existe um botão de minimizar. Caso você instale o Firefox, os dois botões, por algum motivo, ficam do lado esquerdo da janela, quebrando o próprio layout que o Elementor OS propõe, em vez de ficar um de cada lado. Podemos dar desculpa de que não é um aplicativo curado pelo Elementor OS, ou que a Mozilla não faz o Firefox pensando no Elementor OS. Hoje a gente pode observar que o sistema como plataforma de software tem responsabilidade, sim, sobre como os aplicativos, especialmente os mais populares, vão rodar nele. Eu entendo que é mais fácil pensar dessa forma. Alfred Adler explica muito bem essa coragem de desagradar que o pessoal do Elementor OS tem. Mas isso gera frustração entre os usuários ou clientes, inevitavelmente. Não me parece ser um passo tão herético assim usar o Firefox como o browser padrão do Elementor OS. Eu realmente não sei por que eles ficam insistindo nisso. Some a isso os famosos grandes problemas de sempre, tipo, a área de trabalho não é ativa. De novo, é um conceito que eu entendo, e dos problemas que eu estou prestes a comentar, é o que menos tem relevância para mim. Porém, nós devemos pensar que os sistemas vão ser utilizados por pessoas de todos os tipos, que trazem na sua bagagem hábitos de Windows e de Mac OS para o Elementor OS e vão se sentir frustrados sem esses recursos que eles consideram tão naturais e básicos de se utilizar um computador. A Nielsen Norman Group, uma das maiores empresas do mundo em consultoria para experiência de usuário, fez uma pesquisa super interessante entre 2011 e 2015 em 33 países diferentes, com quase 216 mil pessoas, para tentar conhecer os níveis de conhecimento dessas pessoas em relação à tecnologia, informática e computadores. Eu ainda quero fazer um vídeo contando essa história em maiores detalhes, porque eu acho que é um assunto interessantíssimo, que pode gerar boas reflexões. Eu vou deixar o link de um post do blog de Olímpicos aqui na descrição, onde a gente falou dessa pesquisa, depois você vai ler lá, beleza? Mas, para encurtar um pouco essa história, cerca de 69% das pessoas pesquisadas só conseguem realizar tarefas extremamente básicas em um computador, como ler e deletar e-mails, ou sequer sabe como usar o computador. E a gente fica conversando sobre assuntos técnicos presos na nossa bolha aqui, esquecendo que o mundo gira de uma forma um pouco diferente. Se esse público, que representa a grande parte das pessoas, entrar em contato hoje com o Elementor OS, ele não vai ter uma boa experiência. Outro recurso comumente encontrado em outros sistemas operacionais, especialmente o Windows e macOS, são os ícones na tray do sistema. Eles servem para várias coisas diferentes, mas especialmente eles indicam quando existe algum software rodando em background, e te dão acesso a ações rápidas desse software. Em alguns casos, eles não seriam realmente necessários, e um ótimo exemplo disso é a Steam. Ao ter a Steam aberta, um ícone na tray aparece. Esse ícone dá várias ações rápidas, ações essas que poderiam ser executadas na janela principal do programa. Ou seja, a ausência desse ícone dali, não inviabilizaria a utilização da Steam, não faria tanta falta assim. Desde que você pudesse abrir ela pela dock do Elementor OS, e quando você fechasse, ela não sumisse, se ela minimizasse para a dock. Porém, outro comportamento comum que softwares que deixam o ícone e indicador na tray do sistema, é que eles continuam rodando, mesmo quando você fecha eles clicando no X da janela. E é o que acontece com a Steam do Elementor OS também. O problema é que sem ícones na tray, não tem como usuário saber se tem um software, como a Steam, rodando no sistema em background, que é um software que pode consumir processamento, caso algum game esteja processando shaders, ou consumir banda de internet, caso algum download esteja acontecendo. Talvez você pudesse pensar, hum, bom, se isso acontecer, é só abrir o gestor de tarefas do sistema, ver se a Steam está rodando por lá, posso finalizar o processo de repente. E é um bom palpite, mas existem dois problemas. O primeiro é que você já está sendo um usuário avançado, só de pensar nessa hipótese, você está usando conhecimentos técnicos. Lembra lá da pesquisa do Nielsen Norman Group. Outro ponto é que o Elementor OS não vem com um software de monitor do sistema. A gente pode usar o terminal para isso, claro, como tudo no Linux, dá para usar o H-Top aí, e eu consigo ver exatamente se a Steam está rodando, conseguiria até finalizar o processo se eu quisesse. Mas eu não espero que um usuário comum tenha esse conhecimento, e mais do que isso, eu não acho que um usuário comum deveria precisar ter esse conhecimento ou se preocupar com isso. O Elementor OS deveria implementar um sistema de integração nativo para tais aplicativos. Praticamente todo aplicativo de produtividade e sincronia de dados de terceiros tem esse recurso. Eu poderia dizer que eu entendo a filosofia por trás dessa ideia de usar ferramentas de mecanismo de notificação do sistema nativo, ao invés de um terceiro. Mas uma pergunta importante a se fazer é, se isso não ajuda o usuário, isso ajuda a quem exatamente? você está fazendo o sistema operacional para quem? Sem falar que ícones na trade não servem para notificação apenas, essa é mais uma das funções que eles têm, eles servem para você interagir com os programas, e você não vai conseguir, como desenvolvedor, mudar a mentalidade de todo o mercado, só porque o seu ambiente gráfico não tem esse suporte. A menos que você seja Apple, mas aí é um caso à parte. Entre outros pequenos glitches que eu percebi na interface, o sistema me parece mais polido em vários detalhes, coisa bem do Elementor OS, né? Ao contrário do que muitos pensam, o Pentium, o Desktop Environment do Elementor OS, não é baseado no gnome, ele é escrito do zero, apesar de usar a GTK para os widgets da interface. Será que um sistema ser tão simples e ter um gerenciador de janelas diferenciado afeta o desempenho do Elementor OS de alguma forma na hora da produtividade ou dos games? Nós testamos essas coisas e encontramos alguns resultados bem interessantes, rodando o Elementor OS 6.1 nesse hardware aqui, o mesmo que nós rodamos em todos os testes. O Elementor OS 6.1 usa o kernel 5.11, usa a Shorg e usa o mesa na versão 2103. Nada está nas versões mais recentes, mas isso não parece ser um grande problema. No nosso teste de renderização com o Blender, tivemos um resultado razoavelmente bom, mas não impressionante. Você pode olhar para o Zorion OS 16 Lite, que usa exatamente o mesmo kernel com o Elementor OS e fazer uma comparação direta, ele teve um resultado de 6 segundos pior. O mesmo pode ser dito na Unendine Superposition, um teste que pode ser bem pesado para essa máquina, testando a potência gráfica que o sistema é capaz de entregar. O Elementor OS ficou em torno de 2.400 pontos, o que pode ser considerado um bom resultado aí entre as distros Linux, o que mostra que o ambiente gráfico diferenciado que o sistema tem não necessariamente implica em alguma diferença significativa aqui, seja para o bem ou para o mal. Tivemos um bom resultado também no Geekbench, testando o CPU em single-core, próximo dos nossos melhores resultados. mas o destaque vem realmente do teste multi-core, sendo o segundo sistema a atingir mais de 5.000 pontos, perdendo apenas para o POP 21.10. A diferença aqui é que o POP usa o kernel 5.15, enquanto o Elementor OS usa o 5.11. Em comparação com o Zorion, que tem o mesmo kernel, temos uma diferença considerável de praticamente 300 pontos em favor do Elementor OS. Se a sua ideia é jogar com um sistema, apesar de não ser tecnicamente tão simples configurar o Elementor OS para isso, ao menos não tanto quanto o Manjar ou o POP OS da vida, o desempenho do computador foi, ó, bem satisfatório. No nosso teste de CSGO, estamos entre os maiores resultados atingidos até então também. Em Shadow of Tomb Raider, fica ali na média de sempre. E em Universe Sandbox, o Elementor OS fica um pouco para trás, como você pode ver, mas não por muito. Eu não chamaria o Elementor OS de sistema gamer, afinal, eu acho que existem opções melhores para isso, que abraçam melhor esse universo, não somente os jogos em si, mas todo o ecossistema de softwares e configurações que vem com ele. Porém, inegavelmente, é um sistema performático o suficiente para você jogar se você quiser. Em abril desse ano, nós vamos ter o lançamento do Ubuntu 2204, que é uma nova LTS. O Elementor OS baseia suas versões sempre nas LTSs do Ubuntu, o que acaba trazendo várias tecnologias novas, especialmente kernel e drivers, que devem melhorar as coisas ainda mais nesse sentido. Apesar da versão 6.1 ter chegado em pouco tempo, uma versão que muda a base do sistema historicamente demora mais para sair do forno nas mãos dos desenvolvedores do Elementor OS. Quem sabe a equipe consiga surpreender a gente de alguma forma trazendo o sistema mais cedo. se você testou o Elementor OS 6.1, deixe aqui nos comentários a sua opinião também. E caso você não tenha visto a nossa análise da versão 6, vale a pena conferir. É esse vídeo que está aqui do lado. Até a próxima. Valeu e falou.